E aí, rapaziada, o arsenal já tá feito aqui, ó. Mano, tô até os dentes de NERF. Vamos pegar ele pra ficar lá em cima. Em busca do pau. Em busca do pau. E aí, rapaziada. Amigos, mano, hoje começaram mais um dia pra trazer pra vocês. Aqui, mano, no meu canal, o meu canal é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, estou com essas NERFs aqui de jogar água, mano. Muito, muito forte, tá ligado? Mano, eu não tô só com uma, não, mano. Eu tô com várias, rapaziada. Tô com uma, duas, três, quatro NERFs, rapaziada. E hoje, eu vou acordar os meus amigos, mano, jogando um arão. Eles têm um semelho, rapaziada. Estamos na última temporada da Casa do Lago, como vocês sabem. O Paulinho é louco, o Gustavo do Barão estão aqui. Mano, eles não fazem nem ideia que eu comprei isso, tá ligado? Mano, eu quero ver muita reação deles na hora que eu acordar eles com água, tá ligado? Por que eu tenho muita arma assim? Porque é o seguinte, eu primeiro vou acordar um dos meus amigos, tá ligado? E vou acordar ele com a NERF. Aí eu vou catar pra ele não ficar bravo comigo. E eu vou dar uma NERF pra ele vir me ajudar, tá ligado? Essa vai ser minha pática, rapaziada. Mano, deixa muito like, tá ligado? Porque, mano, só tá começando a primeira noite na Casa do Lago. E ainda tem muito mais. Mano, juro. Rapaziada, pra vocês verem, olha o horário. 8 e 10 da manhã. Mano, eu acordei muito cedo com a estelagem. E ontem, a gente dormiu muito tarde, mano. Eu tô morrendo, sono. Os meus amigos já estão morrendo, sono. Eles vão me matar. Tá beleza. Vou abrir aqui a caixa. Mano, essa aqui é a primeira NERF. Nervosa. Mas aqui... Mano, essa aqui é a mais bruta. Olha essa NERF, rapaziada. Mano, tomara que seja potente, porque ela é muito grande. Aqui, meu amor. Aqui, ó. Mano, essa aqui é média. Muito massa também. Mano, tomara que seja muito forte isso aqui. Muito massa. E algum monte aqui, rapaziada. Essa aqui, ó. Mano, essa aqui é muito legalzinha, porque ela é pequenininha. Essa aqui é pra usar de dois, tá ligado? Ó. Que louca, rapaziada. Mano, vamos encher de água. E vamos preparar tudo. Mano do céu. Essa aqui, meu parceiro, é muito, muito bruta. Ela tá cheia de água dentro. Mano, muito pesada ela. Mano, agora eu vou... Mano, vocês não estão entendendo a força que é isso aqui, pai? Mano do céu. Se todas for assim, já é. Mano, eu vou colocar aqui, ó. Se liga disso aqui, ó, vai apagar. Vocês estão vendo? Mano do céu. Que isso? Isso aqui é muito forte. Vou até encher de novo. Mano, meus amigos que se preparem, porque o bagulho é muito forte, velho. Mano, chega de enrolação. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E partiu acordar os meus amigos, rapaziada. Rapaziada, o arsenal já tá... Já tá feito aqui, ó. Mano, tô até os dentes de Nerf. E o primeiro de todos vai ser o Gui Nobre, rapaziada. É isso, mano. Só que eu tenho um porém. Mentira que eu tenho um tripé aqui. Mentira que eu tenho um tripé aqui. Deixa eu ver. Uh, tem um tripé. Será que cabe em minha cama? Aí eu coloquei aqui, assim. Você vai dar a cor. Bom dia, Gui. Mano, olha a pressão dessa água. Mano, olha isso. Gui. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tenho uma pra você. Eu tenho uma pra você. Ó, mano. Vamos por óculos. Vamos se aliar. A coisa que ela tá porra. Mano, Gui. Olha essa Nerf, mano. Eu comprei vários. Não, é sua. Você alia comigo? Claro. Nossa. Mano, você pegou um Taser. Gui do céu. Bom dia. Olha, tudo isso. Fica vermelho. Bom dia. Bom dia. Mano, do céu. Você tem que usar? Não, é só bombear, mas não joga em mim. Joga no seu armário pra você ver. Pá, porra. É forte, mano. Vão. Bora? Não, não mexa com isso. Mano, do céu. Pô, se liga. Olha o que eu tenho aqui, Gui. Três. Quatro. Quatro. Por quê? Mano, eu tenho um arsenal. Quem acorda primeiro? Oh, eu tava pensando no Thiago. Porque dormiu aqui comigo. Bom dia, Gui. Bom dia. Vem. Mano, eu tava pensando no Thiago, rapaziada. Porque o Thiago tá com a porta aberta. E tem algumas portas que estão sem tranca, tá ligado? Então eu tenho que dar um jeito de abrir. Tiago, eu vou falar uma coisa pra você. Mano, o Gui foi muito gente boa com você. Porque se fosse essa nerfzona... Mano. Mano, você deu uma... O Gui chegou bem pertinho. Você fez assim, ó. Nossa, que susto que nem tem, mano. Nossa, que nerf que é esse, Leão? Essa nerf é... Mano, dá um tiro nessa nerf aqui. Só pra você ver. Eu tô com cinco nerf. Vem. Levanta. Levanta, Thiago. Levanta. Que bilantrinha. Levanta. Levanta, Thiago. Mano, é muito forte essa nerf. Levanta, Thiago. Vem se aliar comigo, que não vai pegar o pá. Você se alia comigo, meu Deus? Vem. Não, eu ia esperar vocês. Eu tava sonhando com... Vem. Eu tenho uma. Eu tenho... Ó, ó quantos eu tenho. Olha isso, Thiago. Nossa, você acordou aqui. Oito horas. Esse aqui é de três, mano. Você vai pegar o mais legal, Thiago. Olha isso. Não, olha. Vem logo. Nossa, esse é de três mesmo. É de três. É de três, Thiago. Esse é de três. Ó, vou te molhar três vezes. Uma, duas, três. Thiago, tá na hora de acordar? Ó, o despertador. O despertador? A gente, seu despertador. A gente tá acordando você. Thiago, acorda, Thiago. Eu vou molhar ele até ele levantar. Thiago, você quer que eu te molhe até ele levantar? Não, vai molhar o despertador. Nossa, o Thiago tá bom. Desercadíssimo. O jeito que o Thiago tá... Thiago, eu tentei mais de você. O Thiago desistiu, viado. Desistiu, David. Vai molhar tudo no meu colchão. Eu não vou dormir aqui seis dias. Eu tô dormindo na noite. Eu tô dormindo na noite. Eu acho que o celular não é meu. É seu? Ah, é seu! Você acordou. É. Deixa eu te pedir aqui. Uhum. Rapaziada, é o seguinte. Eu tô dormindo aqui, tá ligado? Só que, mano, tá sem amassamento. Eu tô dormindo aqui. Mano, eu acho que aqui tá o Boca, mano. Que ontem eu ia pegar o ar. Nossa, tá gelado aqui. Tá abertando. E agora? Você vai... Ó, você levanta. Três, dois, um. Bom dia, botrê! Bom dia, bom dia! Levanta, 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 levanta. Já é dez horas da manhã. Quer se aliar comigo? Bom dia. Toma. Bom dia, Boquinha. Bom dia. Você tirou a tranca, mas você esqueceu a janela aberta. Eu vou dar um... Mano, essa Nerf, Boquinha, sem brincadeira, eu vou dar um... Bom dia. Ela é muito forte, mano. Ó, olha a pressão do Agui. Mostra as outras pra ele. Não, ó, ó, olha essa. Essa aqui é de três, ó. Nossa, diabos. A coberta, mano. Só tem essa. Só tem essa, mano. Só tem essa coberta. Levanta, ó. Já tô em pé, já. Não sai. Não, volta a dormir. Mano, tá falando todo mundo chovado. Eu acho. Ai, que seria. Vai, vai, vai. Esse quarto aí... Nem digo quem tá aí. Renatinho. Fechado. Rapaziada, agora... Renato, você tem a opção de se render agora. Ou fingir que tá dormindo. Toma. Toma, 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 toma da minha cama. Toma, toma. Bom dia, você quer mais? Bom dia, bom dia, bom dia. A gente tá na primeira noite. Você quer se aliar ao cara que tá trolando ou quer ser trollado mais uma vez? Esse aqui, mano, tá triste. Então, se você faz isso comigo, a minha mãe é melhor? Ó. Ah, Renato. Ai, minha cama. Eu fui dar a arminha pro cara. Mano, eu fui dar a arminha pro cara. Meio que eu ia matar. Não, tá. Eu mato aqui. Meio que ele mata pra toda a vida. Só que ele tá aqui, mano. Ele tá aqui, mano. Ele tá aqui. Já na cabeça dele. O meu cara com o meu travesseiro, mano. Uma cabeça dela é muito grande. Eu nem sei. Pega aí. Pega aí. Parece um balão meteorológico. Ele tá acordado já. Ah! Baixa, 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 baixa. Não mudou, não mudou. Pássaro é o Paulo! Tá saindo aqui no meu pé, gente! Joga no meu pé! É muito ruim, gente! Paldinho, Paulo! Pá! Acabou com a vida do Paulo! Eu vou estar chichado! Eu vou estar chichado aqui! Cê acabou! Cê acabou! Com o Paulo, viado! Olha isso! Olha isso! Só tem um dia que eu vou enfriar Agora cê vai com o tubarão Já vou me invadir! Só ele consegue abrir a porta dele? Bate na porta! Bate na porta! Bate na porta como se não fosse nada! E o serro daí? Não, deixa eu bater na porta! Ah! Não! Cê já não vai ser na porta! Cê já não vai ser na porta! Olha que cara! Mano! Ele tá muito bom! Pior que eu ainda pensei ontem na hora de dormir Eu falei, eu vou dormir aqui! Será que esses caras vão fazer essa cara mais? Não! Não! Imagina! Imagina! Mano! Eu me senti muito num personagem! Não! Não! Vou mostrar aqui! Vou mostrar pra ele! Ó, Paulo! Que legal aqui! É bem aqui! Só gatilhar e bala! Pera lá! Eles tem que puxar aqui na frente! Bem assim! Aqui! Ihhh! 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 Desce, gente! Vai, vai! Pega o leão! Pega o leão! Pega o leão! Pega o leão! Vai, boca! Vai, boca! Vai, vai, vai! Doça! 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 Eu também não tenho nada a ver! Doça! É muito forte! Esse é mesmo, mano! Vai! 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 Mano! Que bico! Ó, Léo! Esse vídeo saiu fora do controle, Léo! Que bico! Que chato, mano! Eu tô descendo aí! Calma aí! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tubarão! Vamos descer pra tomar um café! Presta o carregador pra mim aí! Ô, Tubarão! Ele não vai acordar, mano! Tem um sono pesado! Não, ele tem um sono pesado! Tira! 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 Ele levou na cara esse avisado! Ele levou na cara esse avisado! Foi! 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 Ele levou na cara esse avisado! Acabou! Léo, tubarão, não dá, não tá saindo. Pode encerrar o seu vídeo, meu amigo. Ele foi esperto, ele deve ter pensado tudo nesse lápis. Eu acho. Cara, é. Será que não acorda nem ferrando? Não acorda, mano. Mano, você consegue invadir lá? Mas tem que tomar cuidado. Deixa eu ver. Não. Mas não tem como invadir daqui. Não, não tem, é perigoso. Ah, não dá a volta. Não, mas não tem. Ah, não. Então vamos tomar um cafezinho gostoso. É, rapaziada, mano, foi muito engraçado. Não custa entrar, né? Tubarão? Tchau. Tá com um café da manhã bem gostoso? Tubarão? Tá com um café da manhã bem gostoso? Tubarão? Mãe, vai ter uma surpresa pra você? É um eufone 14? O tubarão? Essa piada é muito antiga. Eu não entendi, essa não entendi. Essa eu não fiz parte. É. Eu não sei. Eu não sei o que você quer. Eu não sei. Olha o que você quer. Ah, velho, eu vou falar do que você quer. Pera aí. Eu não pensei que você tinha colocado água. Eu não tenho toalha. Puts! Puts! Puts, querido! Olha, gente, eu vou deixar tudo o que eu vou aqui, Paulo. Bom dia. Bom dia. Mano, eu tinha que dar uma xuxadinha no seu, uma bala, sabe, no seu globo. Tem uma xuxa nova, hein? Oi. Olha aqui. Olha lá. Desce aqui embaixo o telefone 14, mano. Tem dois aí dentro. Tem dois ali, ó. Sério? Eu gostei. Que que é aquele lá? Dois telefone 14. Dois telefone 14 ali dentro. Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou, mano, das Nerf, mano. Deixa muito like, mano. Mano, essa é muito chata, mano. Juro, eu vou até esconder durante o dia, porque isso vai virar uma guerra, vocês não tá ligado. Mano, do nada alguém vai encher e vai fazer tipo, mano. Tipo assim, mano. É muito chato. Não é chato pra caramba. Mano, eu não sei o que acontece, porque toda vez que eu aperto... Mano, juro. Que bagulho louco. Mano, deixa muito like nesse vídeo, sendo bom. Eu quero ver. Força! Adorei essa coisa. Mano, esse vídeo é muito chato, juro. Mano. Ô, então fez o olho. Não, essa é forte. Tá vendo meus olhos? Essa aqui é a maior forte de todas. Tem câmera também, é muito forte. Não, não. Eu só fui acordado. Eu só fui acordado. Será que eu te levo? Será que eu preciso da brincadeira, né? Nunca mais ajuda o Léo, nunca mais. Tô, Léo. É isso. Valeu, falou. Tui. 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 Tchau.